capacidade de ter atingido níveis de competência empresarial sem precedentes no país. O Barão de Mauá, vocês lembram que o Banco Mauá, lá em Montevideo, emprestava dinheiro para os governos do Prata e o governo brasileiro, tá certo? Era o poder dele, ele sucumbiu frente a essa cultura do formalismo, essa cultura de bacharelismo, de não pode usar as mãos, tem que usar a cabeça. Aliás, naquele livro do Jorge Caldeira sobre o Barão de Mauá, tem uma passagem lá que ele escreve que é preciosa em relação a isso, que é o seguinte, aqui na rua 13 de Março, né, aquela rua aqui, ali no passo 13 de Maio, né, no passo ali, 1º de Março, 1º de Março, os artesãos aqui no Rio de Janeiro, lá pelos 1.800 e alguma coisa, eles não seguravam as ferramentas, a não ser no momento que eles tinham que intervir lá na sua construção, lá no conceito que ele ia fazer numa bica, lá, uma coisa assim. Ele ia na frente, tá entendendo, como um grão senhor, e os escravos carregavam as ferramentas deles atrás dele, desfilavam pela rua assim. Então, eu estou dizendo isso para marcar que a nossa sociedade é uma sociedade bacharelesca, tá entendendo, desde o seu início, e que nós temos que nos preocupar com isso, tem que formar mais engenheiro, tem que mudar. Nós estávamos discutindo aqui antes, que na China, a China, os dirigentes da China são na sua maioria engenheiros, contrariamente a nós aqui, que os dirigentes são na sua maioria advogados, tá certo? Então, isso é fundamento. Parece uma coisa meio assim louca, mas não é. Aqui, como eu estou em um ambiente aqui de engenharia, eu posso falar isso francamente. Essa é a minha opinião. Eu acho que a política tem que cuidar desse lado, nós temos que formar mais engenheiros. Estamos fazendo isso, tanto no MEC quanto no MCTI. E sabe o que já aconteceu esse ano? Pela primeira vez na história do Brasil, um número maior de estudantes se inscreveram para a escola de engenharia do que para a escola de direito. Vocês sabiam disso? Para esse ano aconteceu, agora em março ainda, inscrição para o vestibular. Porque a gente está, o Ciência Sem Fronteiras badala isso. As pessoas veem me, o programa Ciência Sem Fronteiras privilegia essas áreas. Os meus colegas, que eu tenho muitos, na área das ciências sociais, que eu sou oriundo da SBPC, lá a ciência sociais é forte, e eles me dizem, poxa, você tem que fazer por que que o Ciência Sem Fronteiras só cuida da engenharia e das ciências naturais? Tem que cuidar também das ciências sociais, mas se cuidasse das ciências sociais, ia fazer a mesma coisa que os programas normais aqui estão fazendo. Então, há um privilégio. Nós estamos privilegiando essas áreas porque consideramos importantes. Política é assim. Você tem que ter decisões, objetivos, queremos mudar isso aqui, então nós vamos fazer política para chegar lá. Então, é realmente, tem que privilegiar essas áreas aí. Então, outra vez, no âmbito da pós-graduação também é fundamental a gente formar gente com capacidade de fazer P&D dentro das empresas. Porque, meus caros amigos, a pós-graduação no Brasil foi feita para formar professores de universidade, porque ela coincidiu, ela foi feita para prover, dar instrumentos à política de criação e implementação das universidades. Claro? E até hoje, o perfil que a gente forma é de professor universitário. Você pega um camarada desse e bota ele fazer pesquisa na indústria, ele tem dificuldades. Então, nós temos que começar também a nos preocupar com isso. Estamos começando aí na CAPES, no CNPq, ofertam bolsas para, tem programas de mestrado profissional e esses mestrados profissionais estão cuidando de formar pesquisadores para, com capacidade de atuar nas empresas. Com relações para atingir sobre isso, eu saliento aqui, o Programa Ciências Sem Fronteiras, já demos 53 mil bols concedidas. Está voltado para essas áreas de engenharia e ciências naturais. E está voltado também para a internacionalização da visão dos engenheiros. Pega um jovem engenheiro aí, um jovem estudante de engenharia, terceiro, quarto ano, e dá um ano para ele lá no exterior. A gente promove, inclusive, estágios em empresas no exterior, para que desenvolver nele esse sentido de empreendedorismo, o que ele tem que visualizar lá, qual é a perspectiva de um engenheiro nesses países líderes aí da questão da inovação. Isso eu acho que nós estamos contribuindo grandemente aqui para mudar uma filosofia. Nesse Ciências Sem Fronteiras tem um portal de estágios e emprego, que promove o encontro em estudantes do Ciências Sem Fronteiras com as empresas interessadas em contratar. Porque as empresas também financiam esse programa. Então, você ter um lugar onde as empresas que financiam, que querem contratar essas pessoas que estão voltando, é fundamental. Programa RAI, por exemplo, que é bolsa de pesquisador, para as empresas têm aumentado bastante. Tem aumentado bastante o número de empresas. Parcerias de CNPq com empresas para desenvolver o interesse dos estudantes de ensino médio por curso de engenharia, como essa forma de engenharia, que é um programa em parceria com a Vale, são muito importantes também. Tem que haver essa motivação. E aqui, um programa de capacitação em TI, que é o nosso Brasil Mais TI. Isso é uma experiência que nós temos no programa TI Maior, que é um dos programas da política de nova empresa. Ele promove formação de pessoal. Mas quem desenvolve o conteúdo para essa formação não são as universidades, não é o MCTI, são as empresas que são parceiras no programa. Então, já desenvolve conteúdos para treinar o camarada dentro do ambiente. E a estrutura, a plataforma eletrônica, onde esses cursos são desenvolvidos, já tem ali também as empresas ofertando empregos. Está certo? Então, o sujeito vai direto ali já para trabalhar nas empresas de TI e estimulando sempre esse lado de empreendedorismo. É um programa de grande sucesso. Em um ano que está funcionando esse programa aí, nós conseguimos formar, formar nos cursos lá que vão de, até, tem curso até de 360 horas lá. 103 mil profissionais passaram por lá. Em cursos menores e cursos maiores, de maior extensão. Até esse ano. Sem prejuízo de mestres e doutores da linha acadêmica, que continua pleno vapor. Nós estamos titulando aí, da ordem de 12 a 13 mil doutores por ano. Então, são coisas que se complementam. Isso que eu queria dizer. Qualificação, então, da produção, do sistema de produção de ciência e tecnologia é formar gente e melhorar a infraestrutura, fortalecer a infraestrutura. Nós estamos fazendo novos investimentos em infraestrutura que são fundamentais. Por exemplo, reator multipropósito brasileiro. O programa nuclear brasileiro estava aí patinando em iniciativas aí de anos atrás. Nós estamos agora lançando a ideia de construir um novo reator, que é voltado para a pesquisa e para a produção de radiofármacos. Portanto, atendendo a objetivos que são inquestionáveis, vamos dizer assim, na discussão pública e na sociedade, e esse investimento, um investimento de 850 milhões de reais, que está em pleno desenvolvimento. Já está na fase, em parceria com a Argentina, estamos já desenvolvendo o projeto para construir esse reator. Novo anel de luz síncrona. Isso aqui é big science, como diz os americanos. Nós estamos conduzindo grandes equipamentos de pesquisa científica e que tem a característica, inclusive, esse anel de luz síncrona, o laboratório dedicado a estudo de materiais. Estão abertos, inclusive, para a empresa. O conceito que nós utilizamos nesses laboratórios e que predomina na nossa política é o seguinte. Infraestrutura multiusuária e aberta. Multiusuária significando, basicamente, o seguinte, esses laboratórios é para ser usados também pelas empresas. A presidenta Dilma coloca isso aí, sempre colocou. Quem pagou esses laboratórios que estão nas universidades? É o poder público, na maioria dos casos, está certo? E por que ele não abre para toda a sociedade, não abre para as empresas que queiram fazer? Nós estamos estimulando as empresas a fazer pesquisa agora. Por que eles não utilizam também esses laboratórios? Tem que utilizar, não é? Então, todos esses investimentos aqui, eles têm que ser abertos também para a utilização pelas empresas e isso também está acontecendo. A RNP, nós estamos envolvidos aqui em termos de criar infraestrutura computacional de TI, chamada em inglês, chama Cyber Infrastructure. Tem que ter o quê? Tem que ter conexão em alta velocidade, tem que ter capacidade de armazenamento associada à rede e capacidade de processamento associada à rede. Então, nós estamos desenvolvendo esse conceito na RNP, já criamos dois data centers, um estamos criando lá, estabelecendo, está sendo estabelecido já um em Recife e outro em Manaus e uma capacidade de processamento de alto, estamos negociando com a França para ser estabelecido em Petrópolis, lá no LNCC, uma empresa que vai se estabelecer lá e vai repassar a tecnologia para o LNCC, que será o repositório dessas tecnologias. Então, nós teremos uma infraestrutura de TI crucial. E é onde nós queremos começar a desenvolver todos esses conceitos de segurança de rede, segurança dos data centers e tudo isso, que são muito atuais hoje, começar a desenvolver, como faz as pesquisas, usa essa rede, mas também desenvolve toda a infraestrutura de segurança na rede. Está certo? Então, isso aí são exemplos de infraestrutura que nós estamos desenvolvendo. Bom, o número três é o incentivo à atividade P, D e I nas empresas. Eu já falei bastante aqui da importância disso, mas a ideia é que a inovação tecnológica é o meio para aumentar a competitividade das empresas brasileiras e modernizar a economia, ter empresas com capacidade de competir globalmente. Você sabe que o problema nosso aqui, aí tem um gráfico aí, por exemplo, está comparando o acréscimo, o crescimento de 1980 até 2010, o crescimento da produtividade na Ásia e do Brasil. O Brasil ficou constante, não mudou a produtividade na economia. E na Ásia cresceu três vezes mais que o Brasil. Isso não pode acontecer. Isso está muito ligado à questão industrial, que cai no Brasil, apesar de ter... Não, na agricultura crescemos a nossa produtividade, mas não foi suficiente para compensar a coisa. E nós estamos, na economia global, nós estamos perdendo de três, está três a zero, vamos dizer assim, para a Ásia. E para isso, então, nós criamos aqui o Plano em Nova Empresa, que foi lançado em março pela Presidenta Dilma, e que está disponibilizando 32,9 bilhões de reais, é um valor inusitado na política de ciência e tecnologia desse país, para serem utilizados no financiamento das empresas, vários tipos de instrumentos de financiamento, nesses dois anos, de 2013 e 2014. São vários instrumentos de financiamento. Tem crédito, subsidiado, evidentemente. O juro mais alto que tem aí é 5%. São recursos do PSI, daquele Plano de Sustentação de Investimentos, que estão colocados aí. Os mais baratos são da ordem de 2,5%. Subvenção econômica, tem 1,2 bi, são programas que a gente já tinha experiência, estamos ampliando agora, estão colocando 1,2 bi para esses dois anos. Projetos que apoiam a parceria entre ICTs e empresas em programas de desenvolvimento tecnológico e de inovação, são 4,2 bi. Renda variável, participação de acionária do governo, para estimular a inovação em empresas, especialmente em empresas pequenas, 2,2 bi. E mais recursos das agências, agências reguladoras que têm recursos definidos, que arrecada o recurso que nós também estamos voltados aqui para financiar esse tipo de atividade. No caso são três, ANP, ANEL e SEBRAE, 4,4 bi. Ok? Então isso aí dá um valor de 32,9 bilhões. Esse plano inovação empresa, ele está voltado para... Tem dois tipos de ações para se atingir os objetivos no plano inovação empresa. Uma são ações estratégicas, que estão voltadas para os setores considerados estratégicos pelo plano Brasil Maior. Eu quero ressaltar que esse plano inovação empresa não é... É um plano coordenado pelo MCTI, executado pela FINEP, pelo BNDES e pelo CNPq, menor, né? Mas que tem participação de 11 ministérios do governo. O MCTI é o coordenador de uma atividade que tem... Esses recursos estão sendo requisitados em fundos que são operados por 11 ministérios diferentes. Então é um programa de governo, não é um programa do MCTI. É aí que eu digo que a ação transversal do MCTI se caracteriza cada vez mais, tá certo? Então nós temos que ter... Nós ganhamos aqui uma responsabilidade muito maior, tá entendendo? Se você vai executar isso aqui, você tem uma responsabilidade muito maior. Inclusive de articular e liderar, fazer tudo de forma articulada com outros 11 ministérios. Mas como eu estava dizendo, esse plano tem dois tipos de atividades, dois tipos de ações. Uma são ações em áreas estratégicas, são as áreas previstas no Plano Brasil Maior. Cadeia agropecuária, energia, renováveis e energias novas, alternativas. Petróleo e gás, complexo da saúde, complexo aéreo espacial de defesa, TICs e sustentabilidade. De programas que articulem e que tragam a questão da sustentabilidade socioambiental. Esse é um tipo de ações. Outro tipo de ações são ações transversais, são investimentos nas infraestruturas para a inovação. A engenharia de produtos e processos, aquilo que a gente estava falando lá, não é da absoluta necessidade de retomar essa questão da engenharia nacional. E um objetivo importante aqui também, nós estamos investindo na descentralização do crédito e da subvenção, especialmente para micro e pequenas empresas, exclusivamente para micro e pequenas empresas. Nós estamos fazendo parcerias com organizações estaduais, com bancos de desenvolvimento regionais, e FAPS, fundações de apoio à pesquisa, para apoiarmos programas de subvenção ou de crédito a empresas pequenas do Brasil todo. Isso vai dar uma capilaridade, está dando uma capilaridade muito grande à questão. O balanço que nós temos agora, até agora, desse plano é o seguinte. Nós já lançamos 11 editais, tanto para as ações estratégicas, como para essas ações transversais de apoio à infraestrutura. O total disponibilizado até esse momento é 19 bilhões. Daqueles 32, nós já executamos, já ofertamos através desses editais, desses três agentes, FINEP, BNDES e CNPq, 19 bilhões. É muita coisa, nós estamos sendo desafiados a executar esses valores. Eu acho que a gente está indo bem, está entendendo? O valor total das propostas, isso que eu estava falando para vocês, 56 bi. Nós éramos questionados, o Elisa aqui é testemunho. Nós estamos sempre sendo questionados, nós do governo, todo mundo só baixa o cacete. A gente inventa um programa desse e dizemos, mas vocês já fizeram o levantamento da demanda? Será que vai ter? Isso aí não vai ter demanda para isso? As empresas brasileiras não têm essa necessidade de inovação. Pois bem, fomos surpreendidos com 56 bi de proposta, caracterizando essa demanda. Tem demanda, está certo? Eu acho até que numa segunda rodada vai ter mais ainda, porque as empresas vão se acostumar, vão ter uma...